Oi gente linda, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam tanto aqui no canal É um dos vídeos mais acessados no meu canal Que é... que é... que é... Eu sei que eu tô fazendo um suspense aí na descrição do vídeo É sobre comprinhas pra casa Fofazia, eu vou mostrar pra vocês Eu não comprei muita coisa, como eu já disse, vou falar de novo O meu foco agora é a construção E também já respondendo algumas pessoas que estão me perguntando Como está minha casa Gente, final do mês que vem, vou fazer um tour, tá? Vou fazer um tour atualizado pra vocês ficarem sabendo Como que ela está, o que que já foi feito, o que não foi feito ainda Então, só pra vocês saberem, tá bom? Então, hoje eu vou conversar com o vídeo de comprinhas Já faz... acho que uns dois meses, se eu não me engano Que eu não faço vídeo de comprinhas E eu vou mostrar algumas coisas mesmo Comprei pouquinhas coisas Então, vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, se você quer ver o que que eu comprei de fofinho esse mês Continue assistindo o vídeo Gente, pra começar eu vou mostrar um item não fofo da casa Que é essa forma aqui Essa forma aqui Ela é aquelas formas que saem, né? A parte de baixo aqui E eu comprei mais pra fazer algumas receitinhas que eu quero fazer aqui no canal Então... e quando eu casar eu vou levar ela Então eu comprei esta forma aqui, tá? Essa forma aqui comprei na Havan E eu paguei R$19,99 Como vocês já sabem, eu amo a Havan Gente, ó... na Havan também Comprei essas duas Essas duas frigideiras aqui, ó Ela é assim Tem essa amarela e tem essa verde água Que na câmera tá aparecendo que é azul Mas ela é verde água E ela é da Tramontina, tá? Ela é bem grandona, ó Ela é o tipo bem grande E eu quis comprar uma verde e uma amarela E cada uma foi R$25,00 Estava na promoção Então eu comprei as duas Na Havan também comprei esta caneca aqui Ó, ela é transparente E ela é da Marie, ó Tem a Marie aqui E eu mostrei pra vocês ela no vídeo de coleção de canecas Que eu vou deixar aqui Ou aqui, por aqui, tá? E ela eu paguei, acho que foi R$7,99 Então, foi essa daqui, tá? Na lojinha aqui de utilidades Perto de casa Eu comprei essa outra caneca Que eu também já mostrei Na coleção de canecas pra vocês Ela é assim Ela tem a... Aqui, ó Tem a receita do bolo de caneca Então tem os ingredientes Aí aqui tem o modo como que faz E depois aqui tem ele prontinho, tá? Essa daqui eu paguei R$8,00 E foi no xinguiling aqui Da minha cidade Novamente na Havan Cara O dono dessa vã é muito rico Porque eu só compro tudo lá Na Havan Eu comprei Essa toalha de banho Verde água Eu acho que eu vou misturar A cor na minha casa com verde água e rosa E eu ainda não sei Mas eu comprei a verde água Que é essa daqui Ela tem uns detalhes em branco Em azul aqui, ó Não é branco, não é azul E comprei a branca Pra mim, aquela do meu amor Com detalhes verde água e azul Então eu comprei o kit Cada uma foi R$25,00 E também comprei A toalha de rosto, ó Essa daqui Essa acho que foi R$15,00 R$15,00 Ou R$10,00 Acho que foi R$10,00 Ó Essa daqui Que é o par da minha E essa aqui É o par do meu amor Deixa eu testar Essa daqui Tá? Então Comprei essas duas aqui E também comprei o tapete Aqui, ó O tapete branco Que eu também paguei R$10,00 E o tapete verdinho Olha assim Que cheiro bom Também paguei R$10,00, tá? Comprei também De uma mulher que faz Eu não sei quem é ela Mas É minha prima Tá? É... Eu comprei Esse tapete aqui Ó Ele é rosa Aí ele tem alguns quadradinhos Mais rosa aqui Um pedacinho de crochê Então Deste daqui Eu comprei Dois Ó Tá vendo? Aqui ele é mais Escurinho Tem esse detalhe E depois Mais clarinho Comprei dois Assim E depois Eu comprei Este grande Tá vendo? Tem o detalhe Aqui E aqui E ele é maior Tá vendo? Não dá pra ver Gente Ele dobrado Desse tamanho Tá? E eu paguei R$90,00 O trio Agora eu vou mostrar As compras mais fofinhas Tá? Bom, gente Como não podia faltar Eu não podia ficar sem comprar Uma fronha Porque eu acho que A gente deve ter Umas mil fronhas Eu comprei mais uma Na Havan também E de R$9,99 Por R$7,99 E eu vou abrir Pra vocês verem Gente Foi muito amor Eu precisava Comprar Essa fronha Gente Olha aqui Olha isso aqui Que coisa mais linda Esse cachorro É a coisa mais linda Ó Esse cachorro É o husky Siberiano Pra quem não conhece E ele É muito lindo Se eu pudesse Eu teria um cachorro De cada um Mas eu não posso E também Na Havan Este kit De facas Ó E como eu falei No outro vídeo Que eu comprei Um kit de facas Eu nem sabia Pra que servia E teve uma menina Muito linda Que comentou Por que que eu compro facas Se eu não sei Pra que serve É Já respondendo A pergunta dela Eu comprei faca Porque eu gosto De comprar faca E eu vou continuar Comprando faca Tá E Já que eu não sei Pra que serve As facas Neste kit aqui Tem Um motivo Tem o Pra que serve Cada faca Tá Então Eu vou falar Pra vocês Agora eu já sei Pra que serve As facas Então eu vou contar Pra vocês Pra que serve Esta daqui Serve para Frango Frango Uma pergunta Da nossa amiga Dessa vez Eu sei pra que serve As facas Tá Querida Beijo Eu paguei Assim Ela é da Marca Fine Casa E esta Eu paguei 12,99 Tinha grande Também Mas O kit Mas como eu já comprei Uma grande Que é um outro desenho Que eu não lembro Que eu já mostrei Algum vídeo Por aqui No canal Comprei esta daqui Que foi 12,99 Pequenininha E tem o desenho De cupcake Comprei também Ó Este kit aqui De bolo Que vem a espátula Dá pra ver Dá pra ver Ó Assim Vou tirar daqui Ih gente Ele é assim Ó Ele é o azul E eu queria o rosa Também Aqui ó Tem esses modelos Aqui Tem esse Que foi o que eu comprei O rosa Um rosa De bolinha E um azul De bolinhas Pretas Aqui ó Isso E eu comprei Este daqui Tá É Que ele é assim Azul de cupcake E vem a Espátula Tá Também de cupcake Ó Ele é assim E Há uns dois meses Atrás Eu vim numa loja Estava por 80 reais A mesma coisa Que esta daqui Esta eu comprei Numa loja De 1,99 De 1 a 99 Que tem aqui Aqui na minha cidade E eu achei Por 20 reais Então Compensa Né Pra quem ia pagar 80 reais Nenhuma Mas Não tinha coragem De pagar 80 reais Num Um prato de bolo Né E eu achei E eu achei Essa por 20 reais E eu vou ver Se Na hora Só tinha essa Né Só esse modelo Eu vou lá Ver se chegou Algum outro modelo E vou comprar Porque compensa muito E fica Bem bonitinho Pra tirar foto Né Então Ele é assim Tá E por último Na Havan Também Como sempre Acho que é melhor Colocar compras Pra casa Fofa Na Havan Né Porque é tudo Da Havan Comprei Essa jarra aqui Ela é de Acrílico Ela é pink Ó Tá vendo Pink E eu não sei De quantos litros Deixa eu ver aqui Dois litros Tá Ela é assim Tem a tampinha Aqui ó Eu adoro assim Pink Tinha várias cores Tinha transparente Também Tinha amarela Que eu achei Muito linda Amarela Mas eu peguei Só a pink E essa daqui Foi R$19,99 Comprei na Havan Tá E tinha A pequenininha Também de um litro Mas eu quis comprar Só ela Porque depois Eu vou voltar E comprar amarela Aí logo logo A fase da bicha Já nem é mais pink Né Já é toda colorida Mas é isso aí Assim Então Foram essas As compinhas De Desse mês Do mês passado Do mês retrasado E é isso Eu comprei poucas coisas Porque Eu tô focando Em outras coisas Né Que é A construção Da minha casa E não se esqueçam Que mês que vem Final do mês que vem Eu vou gravar Mais um tour E postar E postar pra vocês Depois Tá bom Então É isso Se inscreva Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Ó Tem um botão vermelho Aqui na parte de baixo Assim Clica nele Pra ele ficar branquinho Tá bom E se você Gostou Dá um curtir aí Dá um like Pra me deixar feliz Compartilha o vídeo Que dá bastante like Bastante like Que eu faço mais vídeos assim Porque eu sei que vocês gostam muito E eu procuro trazer sempre as coisas mais fofas Que tem aqui Tá bom Então é isso E Se vocês quiserem dicas Se vocês Tiverem dicas De algum lugar Onde compra Coisas fofas Tanto online Quanto Loja física Tá Deixem aqui nos comentários Que eu vou adorar conhecer a loja Comprar e mostrar pra vocês Tá bom Então é isso Meus amores Um beijo E até o próximo vídeo